Obrigado a vocês pela oportunidade, pela possibilidade de vir aqui contar um pouco da minha experiência com o uso da tecnologia de realidade virtual em reabilitação, falar do meu propósito também, que é levar a realidade virtual para todos os leitos de hospital público e privado no país. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, mas também ansioso, né? Nossa, uma empresa de equipamentos médicos me chamando para falar sobre realidade virtual, sobre uma tecnologia que usa uma ferramenta, melhor dizendo, uma ferramenta não farmacológica durante o meu dia a dia de trabalho. Então isso é muito importante, porque são essas empresas que começam a olhar para isso como desenvolvedores de projetos, de software, de melhorar essa tecnologia e principalmente são por conta de empresas como a Samus Drake, por exemplo, que a gente vai conseguir talvez ter um acesso de um aplicativo ou de um óculos com preço mais acessível. Acho que a gente espera muito da tecnologia. A gente aguarda o robô vindo do Japão. A gente aguarda o carro de volta para o futuro. E tem muita tecnologia disponível. Basta a gente se permitir olhar para elas, quebrar barreiras humanas, sair um pouco da zona de conforto, trazer tecnologias e formas diferentes de avaliar, tratar e prevenir complicações relacionadas à saúde. E eu acredito muito que a gente precisa do melhor da máquina com o melhor do humano. Não adianta de nada eu ter a melhor máquina se eu não tiver inteligência humana. E aí Legenda Adriana Zanotto